Música Matheus, que instrumento é esse aí? Como é que você, quando é que você começou a aprender a tocar? Como é que é isso? Então, o Tsugaru Shemisen é um instrumento da região de Tsugaru, na província de Aomori, né? Você tem Nambo e Tsugaru. É um instrumento já antigo, que entrou pelo sul do Japão e chegou ali, e ali no final de 1800, foi elaborado por um estudante cego de Tsugaru Shemisen, chamado Nitabo, uma forma mais firme de se tocar o Shemisen. Shemisen esse, que é um instrumento muito popular no teatro japonês, também em música clássica japonesa erudita. Então, você tem aqui um instrumento de um corpo mais firme, um braço mais grosso, utilizando de couro de cachorro, que é um couro mais espesso, mais firme. Nós utilizamos esse bati, né? O bati é um... Levanta a mão assim, mostra aqui na câmera. Isso aí. Nossa, esse bati eu ganhei de uma amiga e professora muito querida, o Yama Mitsuna Sensei do Japão. e ela ofereceu.